Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo pra vocês, como vocês dois, espero que todas estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo aqui uma entrevista de mais um editor do Oda, onde os caras falam demais, talvez com bad news, que talvez realmente One Piece esteja assim, próximo do seu fim, ou será que é mais uma de tantas contradições e de tantas entrevistas jogadas no ar pra deixar os fãs fervorosos com o possível final de One Piece. Então eu vou ler esta entrevista que foi feita pelo site Oricom, uma entrevista que está em japonês, eu vou deixar o link pra quem quiser ler aqui, mas provavelmente já traduziram aí pela internet e você consegue achar traduzido. Eu vou ler alguns pontos com vocês que eu achei bem interessante pra gente estar discutindo. Uma ligação de One Piece com o capítulo final de One Piece, o que seria o tesouro de One Piece estar diretamente conectado com esse arco. Uma entrevista que enriquece bastante o seu conhecimento do mundo de One Piece. É sempre bom ver essas entrevistas, seja de editores, seja de Oda. Apesar que às vezes os editores falam coisas que eles acham que vai ser, as pessoas assimilam como sendo palavras do próprio Oda. E eu vou deixar meu ponto de vista sobre alguns pontos interessantes sobre esta entrevista. Começando aqui com um ponto que ele diz muito legal sobre One Piece. One Piece é uma obra que só pode ser feita por um perfeccionista. Mesmo durante uma reunião regular, isso é muito interessante porque mostra como é feita toda a composição de um capítulo. A gente acha que é somente o Oda por trás de One Piece e esse ponto aqui mostra que não. Ele diz que durante uma reunião regular, pra ver como vai ser o capítulo, leva um tempo considerável pra confirmar como é que vai ser a história desenhada para a próxima semana. Se ela está fugindo dos rumos, se está passando longe de alguma coisa muito antiga, aquelas coisas jogadas pelo próprio Oda há 15 anos atrás. Então existe muitas pessoas envolvidas nesse processo. Não é somente o Oda. Apesar de ele ter os assistentes dele envolvidos diretamente na parte de desenho e tudo mais, deve ter uma equipe bem grande. Como ele diz, tem que ser feito por um perfeccionista. Eu acho que isso tira mérito do Oda de forma alguma. Eu acho que realmente ele é um perfeccionista, mas tem pessoas envolvidas ajudando a compor toda a história de One Piece. Afinal, é difícil você lembrar de todos os fatos, todos os detalhes. Quem aí não se lembra, por exemplo, daquela imagem de Maquino Sam chorando depois de ler uma notícia de Sabor? E temos aquela pequena lasca no balcão que, vamos ver aí, se você voltar, aparece basicamente no capítulo 1, quando o Higuma, o ladrão da montanha, derruba o Shanks e ele bate com sua espada ali. Então é um detalhe passável. Muita gente não viu. Mas quando você percebe e vê esse nível que chegou o Oda, de colocar aquela pequena lasca feita por um ladrão da montanha no capítulo 1, isso que torna uma piece fenomenal, galera. É muito legal. Aí ele vem falar pra mim que esquece de desenhar as cicatrizes do Shanks. Tá, eu acredito em você, Oda. Bom, essa parte aqui é um pequeno spoiler do filme de estampa. E se você não quiser ver, não tem problema, tá? Porque será que todo mundo já deve ter visto isso? Não tem nada a ver com lutas nem nada. Mas é a romanização oficial da palavra Haftel, tá? Que virou Left Tail ou Conto do Riso. Esse seria a romanização oficial. E aqui, na toa, o editor de Oda confirma que é 100% canônico. Pra galera que ficou postando um vídeo lá. Ah, o filme é filler, não tem nada a ver. Sim, é canônico. Uma decisão do Oda de colocar esta informação no filme. Era pra ser uma coisa colocada diretamente na obra original, mas ele decidiu colocar nesse filme confirmadíssimo que Left Tail ou O Conto do Riso é o nome de Haftel. Eu vou chamar de Haftel ainda porque é muito estranho ficar falando Left Tail, Left Tail. Mas eu vou ficar chamando de Haftel ainda e vocês sabem. Então galera, sim, confirmado a romanização. Inclusive, é perguntado sobre aquele Log Pose, né? Porque existe um Pose Eternal dentro de Stampede que indica para a última ilha. E o Oda disse que sim, é possível ter um Pose Eterno feito da última ilha. É muito interessante isso daqui, galera. Aqui inclusive o Naito diz uma coisa que eu acabei de dizer. Que não só o Oda, mas ele e toda a sua equipe discutiram se seria Tecnicamente possível acessar Left Tail utilizando uma Pose Eterna. Se seria tão fácil chegar na última ilha assim com uma agulha. E o Oda afirmou que é muito possível. Ele também falou que Left Tail ou Haftel não é apenas um lugar aleatório que tem o One Piece. E tem muito mais aí, hein galera? Ele sugere um significado muito maior para esta ilha e uma razão para o One Piece estar presente em todos os lugares. O que vincula o nome Left Tail a ser uma grande dica de por que foi revelado de maneira tão grandiosa neste filme. É engraçado que eles colocam umas coisas meio enigmáticas, né? Eles dão revelações de forma enigmática e você não consegue entender nada. Eu li a entrevista inteira, não consegui ver o que pode indicar de ser o tesouro One Piece. Porém, eles nos conectam dizendo aqui que o ano é muito importante, está diretamente conectada ao capítulo final de One Piece. Como isso? Eu acho que é porque o clã Kozuki está diretamente ligado ao Reino Antigo e também é uma parte do clã D. Exatamente. Eu acredito nisso, ok? É muito importante a família Kozuki, eles criaram os poneglyphes, eles têm ligação com o Zouro. Galera, Toque que possivelmente veio do século perdido. Todos os indícios apontam que a família Kozuki também seja aí uma família dos D, talvez com outro nome. Já que fecharam as fronteiras, por que não adotar outro sobrenome? Então faz muito sentido e acho que é por isso que eles falam que está diretamente conectado com o último capítulo. Ou quem sabe, Momonosuke seja importante aí na jornada de Luffy para conseguir chegar à última ilha, assim como Oden foi importante para Roger. Afinal, aquela mensagem, por exemplo, em Skypiea, possivelmente foi escrita pelo próprio Oden. Roger conseguia ouvir os poneglyphes, mas não escrever na língua antiga. Momonosuke não herdou a escrita e nem a leitura de seu pai, mas será que ele vai conseguir fazer isso em algum ponto? Será que existem memórias de Oden que serão passadas a Momonosuke? É um ponto muito interessante e abre margens para teorias. O que você pode pensar disso? É complicado? Qual o significado de Left Tail? O que o ano pode nos revelar? Eu acho que o principal ponto também que ele quer deixar claro, que o ano é muito importante, são as aparições de Roger. Esse flashback de Oden é extremamente importante para a trama. Afinal, vamos ver mais de sua jornada final. Então tem que ficar de olho. Eu vi muita gente falando, ah, eu quero que acabe logo esse flashback. Você não sabe o que você está perdendo. Possivelmente vai perder uma jornada de Roger para a última ilha. Então tem que ficar de olho, galera. Inclusive o Naito aqui, ele diz que o começo do arco de Oden foi tudo estrategicamente feito para dar aquele tom de nostalgia. Luffy começando preso num redemoinho e conhecendo o Zoro, reencontrando o Zoro, sendo o primeiro tripulante a reencontrar dentro de Oden. É justamente invocar essa nostalgia do início da série. E eles fizeram isso propositalmente para que a galera que não acompanha o One Piece possa iniciar o One Piece a partir do arco de Oano. Ele diz aqui especificamente para a galera, incentiva os fãs que não acompanham o One Piece começar a ler o arco de Oano a partir do volume 91, que é quando se inicia ali a reveria e a chegada em Oano. Então isso inicia no volume 94. Então foi uma jogada estratégica deles e mostra porque muita gente parou de acompanhar o One Piece normal, uma obra antiga. Param, voltam. Outras não se aventuram por ser uma obra muito comprida, mas conhece as lendas de Gold Roger, sabe quem é o Luffy, sabe dos mistérios do One Piece. Então foi uma jogada estratégica de marketing deles aqui, vou colocar como marketing, que a galera comece, quem não acompanha a série ou quem parou, inicie o arco de Oano por ser extremamente importante. Galera, é muito importante esse arco aqui. Eu estou muito curioso para ver os desenrolares do flashback de Oden e como isso vai nos conectar ao tesouro One Piece. Eu estou com o olho aqui aberto tentando pegar todos os detalhes, porque se vai dar dicas do que pode ser o tesouro, temos que ficar de olho. Aqui agora uma parte talvez não tão interessante ou talvez meio contraditória, mas a Auricom, ela perguntou novamente sobre aquela informação que o Oda deu ao grupo Fischer, aquele grupo de youtubers que entrevistou o Oda um tempo atrás, e o Oda disse que queria terminar a obra dentro de 5 anos e perguntou se era verdadeira. E esse mesmo editor, durante um evento, ele disse que vocês acreditaram nisso? É loucura, não acreditem no Oda, é impossível terminar em 5 anos. Porém agora, ele disse que com o ritmo que o ano está ocorrendo, talvez sim. E acredita que a série termine dentro de 5 anos. Olha, eu acho que o Oda acelerou bastante os últimos capítulos. Para quem viu aí os últimos capítulos do ataque de Onigashima, viu o quanto foi rápido. Partimos praticamente ali de 8 dias para um capítulo inteiro chegando para o dia do ataque. Oden também, estou achando que está correndo bem rápido o flashback do Oden. E o Oda parece sim estar acelerando as coisas. Eu posso deixar uma opinião sincera para vocês, uma opinião pessoal aqui. Quando teve a revelação das recompensas de Roger, eu fiquei um pouco triste assim, porque é aquela coisa que você quer tanto ver, só que depois que você vê, você vê que a obra está chegando no final. Mas tudo acaba um dia, tem que acabar o One Piece, óbvio. 5 anos, ele está falando que é uma... Então, eu acho que o Oda deve ter chamado uma atenção nele aqui, viu galera, por conta disso daí. Só que depois, ele já coloca aqui que pode durar 5 a 8 anos. E eu chuto que o One Piece não dê 5 anos, é muita coisa para o Oda contar. Só se ele acelerar muitas coisas mesmo. Se pegarmos todos os mistérios e o Oda começar a colocar tudo na mesa e apresentar, talvez dê 5 anos. Mas o Oda, ele sempre coloca alguma outra coisinha aqui, aqueles cliffhangers de página. Só se ele estiver sob pressão dos editores. Será? O One Piece teve uma queda na venda? Não teve queda em vendas, né? Tivemos aí Kimetsu que passou o One Piece em vendas, porém foi por causa do anime. Se você procurar a começo do ano, o que era Kimetsu? Ninguém nem lia, nem sabia o que era Kimetsu no Yabe e por causa do anime deu esta levantada. Então, o que afeta isso? Kimetsu passou, o que afeta? Nada. Não afeta nada. Continuam sendo duas obras excelentes e o One Piece vai se manter no topo ainda por muito tempo. Fora que está programado para 25 de dezembro, um próximo volume. Mas apesar que fecha o ano fiscal agora em novembro, eu não sei se o One Piece vai passar. Então, galera, será que os editores estão pressionando o Oda? Ele não parece ser o cara que se deixa ser pressionado por editores. Ele sempre construiu sua história de que quiser, afinal, ele gera rios de dinheiro para a Jump. Eu acho que pode ser que o Oda seja cansado e sim, é o momento de apresentar as coisas. Está na hora. A recompensa do Roger, do Shanks, foi muito legal. Deu um hype absurdo na série. Está na hora dele mostrar mais coisas e isso vai acontecer agora no arco do ano com o flashback de Roger. E aqui eu queria deixar um ponto bem interessante, galera, que eu acho que é mais voltado, lógico, para o público japonês porque sabemos que tem uns assuntos delicados quanto à depressão, quanto a pessoas que não saem de casa. Mas ele diz aqui uma coisa interessante que pode parecer piada, mas não é. Que não diga coisas que você se matará quando o One Piece terminar. Não jogue fora a sua vida quando o One Piece terminar. Se o Oda lhe deu uma chance de viver, lhe dê o One Piece e carregue isso para o resto da vida. Eu achei uma mensagem muito bonita que ele deixou aqui porque sabemos que é um assunto delicado. Pode parecer engraçado para algumas pessoas. E vocês sabem que às vezes eu coloco na comunidade isso. Mas pessoas que sofrem com depressão e tudo mais, às vezes o One Piece tapa aquele buraco na vida da pessoa. Mas tem outras séries ótimas. Tem eu aqui, galera. Se vocês precisarem de mim, quanto a isso, eu estou sempre por aqui. Manda mensagem no Instagram lá. Mas eu achei uma mensagem muito legal que ele deixou aqui sobre isso. O One Piece vai terminar, galera. Infelizmente, eu me sinto triste pelas revelações surgirem. Me sinto feliz e ansioso quando as vejo, mas me sinto triste por saber que foram tantos anos de espera e quando passa isso, dá aquela suspirada. Nossa, e agora? O que vai vir depois de One Piece? Eu não sei. Talvez meu canal acabe quando One Piece acabar também. Quem sabe, né? O One Piece é o fim do canal Mangakê. Pode ser também. E olha que interessante. O Oricom, ele faz... Esse site Oricom, ele faz pesquisas de popularidade, de vendas e tudo mais. Cada novo volume vende mais de 3 milhões, galera. É incrível. A primeira edição de One Piece... A primeira edição de One Piece continua por mais de 11 anos sendo a mais vendida do Japão. Vai passar tudo. One Piece vai quebrar todos os recordes possíveis. No geral, uma entrevista com coisas que basicamente já sabíamos, como a grafia de Left Tale, que já foi confirmada, mas aqui ele disse, sim, é canônico. Então, o filme, apesar de ter alguns pontos filler, é canônico, sim. A romanização é oficial. Essa parte do One Piece estar diretamente ligado ao último capítulo e nos dar uma luz do que seria o tesouro do One Piece é interessante. Teremos mais de Roger, teremos mais as aventuras de Roger, é pra ficar de olho. E esse time, 5 anos, contagem regressiva para o fim do One Piece. Galera, é isso. O que vocês acharam? Acham que vai terminar mesmo em 5 anos? Ou é mais uma ladainha aí dos editores de Oda que falam, falam, falam e nunca tem confirmação do próprio Oda? Deixa nos comentários o que você achou desta entrevista. Deixa nos comentários quanto tempo vai durar o One Piece. E, aliás, o que você acha que é o tesouro do One Piece? Deixa aqui que a gente faz um vídeo depois sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo, se divertido. Se você gostou, deixa um like. É isso. Valeu por assistir e até os próximos vídeos. Fui.